O que está atacando o ovo aqui, deveria lembrar que ele não está atacando o ovo em mim, ele está atacando o ovo no povo de São Miguel do Oeste e criando as pistas aqui no país. Da mesma forma, da mesma forma, da mesma forma, esse cidadão, ele, na verdade, ele está esperando que a gente fique nervoso, suba lá e dê uma surra nele. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. Eu espero que a polícia militar tenha a responsabilidade de entrar naquela casa, pegar esse canádia e dar um corretivo nele que ele precisa ter para não atacar ovo na pessoa. Veja, que engraçado.